Vou só ficar calado, nem quero saber Se tu tens outro alguém, eu não sou ninguém, nem me vou meter Vou só ficar calado, calado Vou só ficar calado, calado Vou só ficar calado, nem quero saber Se tu tens outro alguém, eu não sou ninguém, nem me vou meter Vou só ficar calado, calado Vou só ficar calado, calado Foi tudo então, eu sei que não, mas eu não quero voltar a essa relação Prefiro começar do zero Mas tem cuidado para onde vais, ficar caminhos com o retorno de outros Tu não voltas mais Não vou pedir perdão de novo, porque sei que o teu perdão foi quase o que acabou connosco Estou devastada por saber se há outro no meu lugar, eu não o quero conhecer Liga-me agora que eu já não atendo Liga-me agora que eu só me arrependo De não te ter desligado na cara quando tu disseste para que eu e tu façam um erro Liga-me agora que eu já não atendo Liga-me agora que eu só me arrependo De não te ter desligado na cara quando tu disseste para que eu e tu façam um erro Calado, nem quero saber Se tu tens outro alguém Eu não sou ninguém, eu não sou ninguém Eu não sou ninguém, nem me vou meter Vou só ficar calado Calado Vou só ficar calado Calado Vou só ficar calado Nem quero saber Se tu tens outro alguém, nem quero saber Se tu tens outro alguém, eu não sou ninguém, nem me vou meter Vou só ficar calado Calado Vou só ficar calado Calado Nada a declarar Tirando a tua amiga, já não tenho nada a provar Deixa-te de farsas Por mais real que o teu Madrid seja Por mais real que o teu Madrid seja Ninguém põe na lona ou mó barça Se esse burro só peço O que um dia te fiz O que tu me disseste Quando já não te quis Yeah, e o problema tá assado Vou só ficar calado Nem quero saber Se tu tens outro alguém, eu não sou ninguém, nem me vou meter Vou só ficar calado 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 Vou só ficar calado Calado Vou só ficar calado Nem quero saber Se tu tens outro alguém, eu não sou ninguém, nem me vou meter Vou só ficar calado Calado Vou só ficar calado 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 Obrigado.